Início do século XX, os vastos desertos da Península Árabe ainda estão divididos entre tribos rivais com lealdades fugidias como areias movediças. Amém. 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 Estão meus termos. Tudo o que eu quero é sua amizade. E os meus filhos? É. É seguro para nós dois. Enquanto eles estiverem sob meu teto... Eu não posso guerrear contra você. Mas a espada tem dois gumes. Nós não podemos guerrear contra você também. Seus filhos são nosso acordo de paz. Eu vou criá-los como meus. Como meu filho Tariq. E minha filha Leila. E o cinturão amarelo. Deveríamos rir de nós mesmos por disputarmos este... Este monte de areia. De hoje em diante, este será um território neutro entre nós. Ninguém tem direito a ele. Tendo Deus como testemunha. Eu concordo. Deus é a nossa testemunha. Salé, nunca esqueça de que é meu primogênito. Você herdará meu trono. Defenda a honra de nossa casa. Alda. O choro é desperdício de água. Não se preocupe, Cidi. O tempo passa rápido. Até parece que ele venceu. Que todos os nossos inimigos sejam como ele, coronel. Cidade de Robeika, reino de Nesib. Eu lamento muito ter que dizer... Que a sua mãe, a princesa Zamira... Faleceu. 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 Em que mão? Leila! Leila! Alda! Aqui estão vocês. O que estão fazendo aqui? Leila disse que nossas mães estão no céu, olhando por nós. Leila! Princesa, está muito crescida para brincar com meninos. Entre agora. Leila querida, venha. Anos depois. Eles precisam de água. Mas eles têm um poço. A bactéria do cólera vive no poço. Isto acontece em Paris? Minha mulher teria morrido em Paris? Não, majestade. Isto acontece em Londres? A última epidemia de cólera em Londres deve ter acontecido há uns 100 anos. É aí que estamos. 100 anos atrás do ocidente? Mil é mais aproximado, majestade. Tarek, meu filho, existe praga maior do que ser um rei pobre? Eu não posso cultivar nada. Eu não posso exportar nada. Eu não posso comerciar nada, porque quem é que quer vir a Hubeika? Na verdade, ser árabe é ser garçom no banquete do mundo. É chamada Casa de Alá. Milhas e milhas de nada. Que estrada é essa? É a estrada norte. Ao sul fica a Hubeika. E bem ao norte, Salmá. Aqui, aqui. Shhh, shhh. Minha beleza. Não, 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 não. O que você está olhando? Num dia claro, eu sempre espero ver Salmá. É muito longe. Salmá, tem uma coisa estranha acontecendo. O que? Eu estou começando a esquecer como o pai se parece. Com isto. Ele parece com isto. Ai. Não, 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 não. Qual a me 있어. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Como vai o nome da Cardiça? Eu sinto muito, senhores Eu sou Nessib, sultão de Robeika Sempre toque, sua majestade Ah, é uma artista, senhor Turckton? Não, senhor Eu trabalho para uma companhia chamada Texas Petróleo Olha, não tem petróleo aqui, senhor Turckton Só tem areia Sol e vento Metade do ano ele sopra do leste É inverno Na outra metade, do sul Aí é verão É, eu tenho que discordar, senhor Isto é, isto é xisto negro Ora, com certeza tem muito disso por aqui Isso geralmente é uma indicação de que há petróleo no solo Cheiro Majestade Vá em frente Tem cheiro de quê? De óleo Veja, xisto é como uma esponja Não é qualquer tipo de óleo Cheire de novo, majestade O cheiro é amargo ou doce? É, é bem doce Exato Leve, bruto, doce O melhor petróleo do mundo E o senhor Eu aposto meu último centavo Está em cima de um monte dele Prepare-se para ser rico Rico? Imensamente rico Quando diz Imensamente rico, senhor Tarkto Quão rico? Veja, majestade Nós podemos Produzir cem mil barris por dia A um dólar o barril Nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano Serei mais rico que o rei da Inglaterra O rei da Inglaterra O que ele tem? Só campos verdes e um monte de chuva É Tarik? Quem é esse? Landberg? É só um homem do Texas Ele disse que achou petróleo Sério? E Onde exatamente achou isto, senhor? Tanto John, qual é mesmo o nome do lugar? O cinturão amarelo, majestade Ah O cinturão amarelo O cinturão amarelo Cidadela de Salmar E também é verdade Que um homem cego que se ajoelha diante de Deus É mais feliz do que o ganancioso que vê Que, como os francos Tenta aplacar sua sede com areia Tenta aplacar sua sede com areia O que ele disse? Ele diz o que um homem diz quando suas cartas são lidas Mas Ele aconselha você, meu indolente amigo A fazer exercício Saler, não Para Eles são caros Me deu prazer Ei, vamos, irmãozinho Irmãozinho, vamos Ande, ande, ande Você é vergonhosamente lento, Aldo Ele é tão bonito Ah, o Ibnidris, ele é lindo Princesa, dizem que ele foi prometido a você Quem disse isso? Todo mundo É o que nós vamos ver Ah, o que nós vamos ver Vá com Deus, coronel Durante suas negociações com Amar Faça ele a oferta Mas só se tudo mais falhar É claro Por favor Deixe-me ir com eles Eu dou minha palavra de honra que volto Meu pai vai me fazer voltar Mas preciso de você aqui, Saler Pra quê? Treinar meu falcão? Seja paciente Voltará a Salmai em breve Boa sorte E volte quando tiver um acordo Coronel, por favor Diga ao meu pai que estou fazendo exercício Eu digo, eu digo Em nome de Deus, sou misericordioso Instituto Islâmico El Nesib Eu digo, eu digo, eu digo Onde está a tesoura? Sumiu, Emir Base aérea El Nesib Obrigado, pai Tudo bem Alda Você é primeiro Vai Biblioteca El Nesib Aqui está Alda, eu conheço você Eu sei que gosta muito de livros Não é? Então, eu o nomeio bibliotecário do reino Vem aqui Você, você está feliz, não é? Você está feliz Ali está a sua mesa Vai 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 Isso, sente-se 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 Senhores Por favor Muito bem É Muito bem Um brinde, rapaz É assim que terminamos o dia lá no sul Com o velho porbundo O melhor líquido do mundo Levantem essa coisa Vamos Levantem, levantem Sim, senhor Amarraram o equipamento pesado nos pés deles E o jogaram no tanque Para eles, literalmente, se afogarem dentro do óleo Achamos que foi a tribo El Talabin Ou então a Nisa Eu ainda não governo um país Eu governo um grupo de tribos De pessoas muito conservadoras Quer dizer que não gostam de petróleo? O único uso que as tribos sempre tiveram para o petróleo É passá-lo nos camelos Como curativo quando eles têm sarna Mas Eu vou fazer de conta que Os estou consultando E pôr algum dinheiro no bolso deles Eu garanto que você e sua gente ficarão protegidos Talvez fosse melhor Se Vossa Majestade adiasse a exploração do Cinturão Amarelo Eu devo esperar a próxima epidemia de cólera? A próxima mulher a morrer no parto como minha esposa? Nosso povo precisa da riqueza do petróleo Agora Os enviados retornaram ao Arrobei Obrigado Alda A delegação Alda Eles voltaram Nós vamos para casa O que? Pelo menos eu espero que sim Veja Vamos Eles parecem exaustos Espero que tenham chegado a um acordo O que ele disse? Ele repetiu semana após semana Eu dei minha palavra e meus filhos a este tratado Que nós fizemos sob os olhos de Deus E você não me deu razão alguma para revogá-lo Mas certamente disse a ele que a riqueza do petróleo é um presente de Allah É Ele parecia a televisão contrária O sultão quer que o senhor saiba que ele considera a exploração do Cinturão Amarelo Uma violação do tratado Se Amar quer guerra Ele terá guerra Nós vamos esmagá-los Eles não podem nos vencer Eu vou me reunir ao pai Não diga nada Nós vamos para a guerra A terra é nossa Vamos, senhores De novo? Acabamos de voltar Deixa de preguiça É temporada de caça Nossa, ele está negociando, não é? Só aumente a parte dele Eu já tentei isso, Sr. Tuckerton Mas ele disse que dinheiro não tem valor Sério? Ora, nunca ouvi isso antes Naturalmente, ofereceu o retorno dos rapazes? É claro, como Vossa Majestade instruiu Alda Alda, meu querido rapaz, vem aqui Estes são tempos confusos Mas vamos passar por eles Onde está seu irmão? Eu acho que ele ficou um pouco desapontado Então ele foi lá fora um pouco Para tomar ar fresco Sim Minha beleza Vou ir para mim Nossa, ela é tão bonita Não, por favor Vamos, vamos O príncipe Alda devia estar ciente do plano do irmão Ele claramente é cúmplice deste crime hediondo Agora, vamos São Luís Você sempre foi como um irmão para mim, Alda. Dizem que cada homem tem três tarefas para cumprir neste mundo. Plantar uma palmeira, cavar um poço e ser pai de um filho. Você já cumpriu alguma das três? Eu vou permitir, com a bênção de Alá, que você comece com a mais fácil das três. É a vontade de Alá, por favor. Ao invés de julgar o refém restante, Alda, irmão do cruel assassino Salé, Nessib, senhor de Robeika, senhor das tribos do sul, decidiu, num incrível ato de clemência, receber Alda em sua própria família. E oferecer, no sagrado laço do matrimônio, sua filha, a princesa Leila. Assine aqui. Só assine. E assim eu declaro o tratado anterior entre a casa de Amá e a casa de Nessib, nulo e inválido. Vamos recitar ao Fátia. Vai! Vai! Por ali, vai! É uma prova da minha amizade. Eles são feitos num lugar chamado Suíça. A vontade. Benissir. Sim? Saiba que todos os Benissir têm orgulho de estar ao seu lado. Ah, os Benissir são bem-vindos a esta casa. Obrigado. E este é para o senhor. Eu tenho um exatamente igual. Nós somos irmãos agora. Você e eu, irmãos. Claro, claro. Não esqueça disso, irmãos. Amém. Amém. Que a paz esteja com... Quanto tempo faz? Onze anos. Você lembra? Você era tão exótico... como um menino do livro. Quer ver como eu sou agora? Você pode tirar o meu véu. Eu me vesti como uma moça beduína para você. Você não gostou? Eu nunca imaginei que você... ficaria tão bonita. Por favor, princesa. Não vê que isso é uma cilada? Uma cilada? Como? A única razão para o seu pai querer nos casar... é para que eu não seja mais refém. Para que ele fique livre para lutar contra o meu pai. Isso não foi um casamento. Foi uma declaração de guerra. Eu podia ter ido a Salmar. Eu deveria ter ido. Como emissário de Nessib. Quem estaria mais capacitado para falar com o meu pai do que eu? Por que ninguém pensou nisso? Porque eles não me enxergam. E se nós nos casarmos, não haverá margem para a manobra. Nós já não estamos casados? Tecnicamente falando, ainda não. É tudo política, princesa. Política. Então, todos esses anos, eu... fiquei espiando você por esta janelinha. Quando você andava pela biblioteca, curvado sob o peso dos livros. Parecendo tão sábio e sério. Isso é política. Você foi prometida a Ibn Idris. Não. Não. Eu não fui prometida a nenhum homem. Eu fui até meu pai. E eu escolhi você. Eu? Podia ter escolhido o Saler. Saler. Ele é um bom irmão para você. Mas, para mim, ele é apenas um príncipe árabe com falcão que venera o passado. Vem cá. Minha mãe. Ela olhava por esta janela. E viu que... Um mundo imutável. Mas você... Você é inteligente e sensível. Está tudo bem, príncipe Alda. Ouça. Você está no Harém. É o único lugar no mundo. Onde nós podemos... Tirar nossos véus. Que a paz esteja com você. Que a paz esteja com você. Então, só posso concluir que você ficou sem balas. Nessívio quer vivo! Ele disse que pagaria nossas famílias o preço do sangue. Não vamos complicar as coisas. Os guardas que você matou eram meus primos. Você não pode me matar, Ibn Idris. Eu sou um príncipe. Não. Você era um príncipe. Você era um príncipe. É, Salé morreu. O quê? Ela nunca o deixaria. Nunca. Não, não. Não, não. A menina dos meus olhos. Está bem? Se eu estou bem... Por que não está com seu marido? Ele desonrou você. Esse não é o objetivo da noite de núpcias? Não. Ele é o mais gentil dos homens. Posso fazer uma pergunta? Salé está morto? Salé está morto? Papai, responda. Eu já lhe pedi algum favor? O tempo todo. Às vezes acho que foi o único motivo de Deus ter me posto na terra. O que você quer? Eu estive pensando. Nós estivemos pensando. Que bênção para nós termos em nossa casa um filho de dois pais. Então, não devo eu, o pai que só deseja a paz, mandar este filho ao outro pai, cegado pela guerra. Para lembrar, aquele homem temente a Deus, que no santo corão, a palavra paz é mencionada duas vezes mais que a palavra guerra. Você é emissário de Ropeika e, o mais importante, agora você é meu filho e marido de Leila. Eu ainda não terminei. Diga a Amar que eu não quero conflito, mas não fugirei dele. E desta vez, eles estão comigo. Agora vá. Pai. Minha filha pede permissão para ir com o marido até o portão. É que ela nunca andou de automóvel. Minha filha pede permissão para ir com o marido até 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 o marido. Eles amam nosso petróleo. Precisa ter. Minha filha pede permissão para ir com o marido até 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 o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salé? Salé? Na verdade, sou Alda. Alda? Que a paz esteja com o Senhor. Alda, é claro. Perdoe-me, já faz muitos anos. É. Quinze anos. Tanto assim? É um homem agora. Deus seja louvado. Onde está Salé? Ele não está mais entre nós. Onde ele está? Ele está nas graças de Allah, pai. Ele matou seus guardas e foi morto depois. Matou os guardas? Por quê? Ele escapou quando a delegação retornou de Salmá. Você, obviamente, não escapou. Eu vim aqui como emissário. Emissário de quem? Um emissário da paz, espero. Por isso você veio com os soldados de Nessib. Num carro infiel. Emir, este era simplesmente o meio mais rápido. Conselheiros de Nessib falam por você? Suas casas estão unidas agora, majestade. Alda? Eu me casei com Leila, pai. Você se casou com a filha de Nessib depois dele matar seu irmão? Pai, por favor, permita que eu explique. Você vai explicar. Vai, sim. Mas essas pessoas podem voltar à Rubeika. Por quê? Minhas leis de hospitalidade não se estendem aos assassinos do meu filho. Desculpe, princesa. Está tudo bem. Latifa, toque uma canção de amor. Você acha que seria morto se tivesse rejeitado o casamento? Eu acho que poderia haver pessoas sugerindo a Nessib que ele teria mais poder sem mim. Então, sob o princípio do taquia, que dá ao muçulmano o direito de fingir caso ache que sua vida está em perigo, você está absolvido. Você deve libertar um escravo ou, se não puder fazer isso, jejuar por três dias e dizer três vezes eu me divorcio de ti, Leila, filha de Nessib. E você estará livre dela. Muito obrigado pelo conselho, Eminência. Você disse que veio como emissário da paz. Uma pobre escolha de palavras. Verdade. Porque nós é que fomos violados. Mas somos nós que mantemos a paz. Mesmo quando meu exército foi reforçado e as tribos marcharam ao sul por vingança, eu os contive. Por quê? Porque eu dei minha palavra. O cinturão amarelo não pertence a ninguém. Mas agora, você está livre para agir. Esta guerra serve à causa de Deus. Pai, eu posso falar? Vamos ouvir meu filho. Meu pai sempre me aconselhou a ler o Corão. Então eu fico surpreso que os veneráveis homens da fé que vejo reunidos aqui, unanimemente clamam por guerra, quando o Livro Sagrado certamente a condena. O Surá 2, Emir, nos instrui a nos defender contra os infiéis. Não, não. O Surá 2 permite que alguém se defenda contra descrentes que querem sua destruição. Isso é diferente. Precisamente. Estes operários estrangeiros querem nossa destruição. Como? Eles vieram aqui ameaçar vocês? Hã? Descrentes! Podem ser ameaça a muçulmanos! Podem ser ameaças a muçulmanos! Não seja amigo de alguém que não seja do seu próprio povo! O petróleo é profano porque precisamos de infiéis para extraí-lo. Então todos vocês são contra o petróleo. E para que ele serve? Para mover os veículos pagãos? Mover os veículos pagãos! Que tipo de veículos os árabes usam? Camelos! 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 Camelos usam camelos! Será que eu posso fazer uma pergunta? Faça a pergunta. Se Alá não quisesse o petróleo para os árabes, por que ele o teria posto em seu solo? Alá o pôs ali. Mas se ele quisesse que os árabes usassem, ele teria dito isso no Corão? Ele teria dito isso no Corão! Mas ele não o proibiu no Corão. Eu acho provável que ele tenha posto o petróleo no chão para que suas riquezas melhorem nossas vidas. O que importa é a vida eterna no além? A vida aqui na Terra não deve ser melhorada. É só prazer efêmero! Só prazer efêmero! O importante é o além! E os óculos que você usa não são pecaminosos? Eles não melhoram a sua vida? Não, Emir. Eles me permitem ver as palavras do Santo Corão mais claramente! Sim! É! É! Escutem! Nós não vamos declarar guerra aos nossos irmãos e senhores apóstatas! Os infiéis nos invadiram e mereceram para onde perder a religião! O que mais esteja acontecendo? Está sozinho? Sim, infelizmente sim. Desculpe, o rei Amar reteve o filho. O príncipe Alda ficou com o pai para mais conversações. E, Benítez, eu posso contar com seu apoio? Você lembra de quando me ensinou a rezar? Eu era do tamanho da sua espada. Me diga, foi errado eu ter vindo aqui? Meu destino é fazer guerras para ganhar a vida, Cidi. Mas, na verdade, eu nunca vi alguém ganhar alguma coisa com ela. Entre. Boa noite, doutor. Eu não me sinto bem. Poderia descrever seus sintomas em termos menos genéricos? Eu tenho febre alta. Meu coração disparou. E minha cabeça parece que vai explodir. Levante a manga, por favor. Eu acho que eu sei o que aflige você. O que é? Cigarro. Você está tendo um ataque de hipocondria. Não estou, não. Está sim. É a sua mente que se sente mal, não o seu corpo. Embora, francamente, você precise fazer mais exercícios. Ouça, doutor, meu corpo realmente dói. Somatização. É a manifestação da sua mente turbulenta. Quando conseguir acalmar o seu espírito, os sintomas vão diminuir. O que é bom, porque se houvesse algum problema físico com você, eu não poderia prescrever nada que fosse útil. A maioria dos remédios modernos é proibida, hein, Salmar? Os remédios são proibidos? São. Por quê? Por quê? É produto importado. E, obviamente, é obra do diabo. Pelo menos é o que os veneráveis teólogos que aconselham o nosso sultão dizem. Já viu eles, não viu? Ah. Bom, nesse caso, eles deixaram passar um pequeno detalhe, que é o que o profeta disse. Você deve usar o tratamento médico, porque Allah não criou nenhuma doença para o qual não haja mostrado a cura. A não ser, é claro, a velhice. Mas eles ficam dando colheradas disso ao sultão, e ele engoliu o corão todinho, a digestão do velhote. Não é muito boa, não. Doutor, espere. Qual é o seu nome? Ali. Ali Abnamar. O filho menos favorito do sultão. Bode expiatório favorito. Nós somos irmãos? Sua doença não tirou seus poderes de dedução. Sim, nós somos irmãos, mas de mães diferentes. A minha, obviamente, era mais bonita. Se você perguntar ao nosso pai, ele provavelmente vai dizer que você foi o único que restou, já que Salé morreu e ascendeu ao paraíso cercado por virgens. Eu realmente não conto. Tudo isso vai ser seu um dia. Não gaste tudo de uma vez só. Por que você disse que não conta? Eu não conto porque tenho opiniões. E não são populares em Salmã. Só a obediência cega. Tenha cuidado com o nosso pai. Ele é o único político que conheço que prefere um tesouro vazio a um cheio. Estranhamente sedutor. Alá seja louvado. Alá seja louvado. Alá seja louvado. Falou bem a noite passada. Eu me desacostumei da voz da nova geração. Eu desisti de você e de Salé muito cedo. Venha. Sente-se. Pai, preciso perguntar uma coisa. Nisib se ofereceu para devolver Salé e eu para o Senhor. Por que o Senhor não aceitou? Eu vou dizer exatamente porquê. Quando os contadores de Nisib me ofereceram 5% dos lucros do Cinturão Amarelo, eu disse não. Quando atingiram 32%, eles ofereceram... Qual foi mesmo a expressão? Acrescentar a vocês. Ora... Quando eu retornei derrotado do deserto há 15 anos e disse para sua mãe... Que eu deixei você e Salé como reféns... Ela ficou como um pássaro... Que não quer mais cantar. Ela foi para o quarto e se virou para a parede. Seis semanas depois, estava morta. Suas vidas não tinham preço para ela nem para mim. Aceitar um valor... Por vocês seria desgraçar a memória dela. Porque, veja bem, meu filho... Tudo... Que você vê nesta sala... Foi ganho com... Sangue. Ou amor. Nunca dinheiro. Porque tudo que pode ser comprado... Não tem grande valor. Pai, eu vim alertá-lo. Nessib tem um exército treinado. Postado ao longo da estrada norte com armas modernas. Ele está ficando cada vez mais rico e já uniu as tribos do sul. Mesmo quando Nessib era pobre, ele tinha dinheiro para armas. Mas aquele que põe sua fé em armas é um péssimo soldado. Quanto às tribos do sul, pela minha experiência... Elas são mais felizes indo a um casamento... Do que tomando parte numa guerra. Falando nisso... Eu costumava fazer isso com vocês quando eram meninos. Você lembra? Eu dizia a vocês... Que podia ver suas almas. Aí... Vocês me contavam a verdade. Você quer repudiar esse casamento? Não. Eu a amo. De verdade. Sabe, filho... A maior dádiva na vida de um homem é o amor. Hassan? Sim, Emir. Vá até Rubeika. Diga a Nessib que meu filho amoleceu meu coração. E que para celebrar a união de nossas duas casas... Eu proponho uma conferência de paz no primeiro dia da Lua Nova. Pai, ontem à noite o doutor disse... Ele é um homem amargo. Um brincalhão. Ele disse que é meu irmão. Todos os rios têm seus afluentes. Vamos! Rápido! Vamos! Vamos, rápido! Em virtude da recente união de suas duas casas... Sua Majestade Amar está disposto a perdoar a usurpação ilegal do Cinturão Amarelo. É só isso? A oferta dele é o retorno às condições originais que os senhores juraram sob os olhos de Deus. Que o Cinturão Amarelo não pertence nem à Casa de Amar, nem a de Nessib. Já terminou? Não. Sua Majestade quer acrescentar que quando os infiéis retirarem seu equipamento do Cinturão Amarelo... Sua Majestade ficará feliz em vir à Robeika para a festa de casamento para a qual o senhor certamente por distração se esqueceu de convidá-lo. Sei. Eu mandei soar a você, Hassan Daquil. Você e seu mestre. Devia ter acabado com vocês. Obrigado. Majestade. Hassan Daquil. Sente-se, por favor. Bom. Você é um profissional. E certamente percebe que esta guerra só pode ser três coisas para a Casa de Amar. Insensata. Cruel. E fútil. Então... Clear. Clear. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você sabe que essas pessoas vieram a mim do Texas com suas botas, seus chapéus e suas vozes altas. Eles só sabiam falar em dinheiro. Mas eu disse a elas, eu não preciso de dinheiro. Eu fui abençoado mil vezes. Minha amada esposa, como você já deve ter percebido, meu pai é totalmente comprometido com a paz. Ele é um homem maravilhoso e autêntico. Eu estou ansioso para que você o conheça. Eu acho que devemos passar metade do ano em Salmá e a outra metade em Hubeika. Onde está a raça? Ficou em Hubeika, indefinidamente. Por razões de saúde. Ele o comprou. Nisib comprou Hassan. E ele matou Salé. Verdade e coragem deveriam guiar o curso de um homem. Mas agora, petróleo e dinheiro mandam. Pai, quem são esses homens? Eu vou arejar as cadeias. Mandá-los fazer exercício. São esses os homens que você está exercitando? Sim. Meu exército falso. Eu vou distrair Nisib com ele e sacudir na cara dele enquanto eu ataco seu coração. Você conhece bem Nisib. Que opinião ele tem de mim? Ele o considera um homem honrado. Só que totalmente preso ao passado. Uma velharia. Se o meu exército fosse visto marchando no deserto para cruzar a casa de Alá, acha que ele acreditaria? Mandar esses homens para a casa de Alá? Eles vão morrer. É melhor morrer por uma causa nobre do que apodrecer na prisão. Ele acreditaria? Eu acho que sim. Ele acreditaria por achar que você atacaria o Cinturão Amarelo. Porque é um plano da velharia. E ele iria tirar seus homens da Estrada Norte para reforçar o Cinturão Amarelo? Sim. É provável. Exato. Então eu desço pela Estrada Norte e tomo roubeca. Mas será possível o senhor descer a Estrada Norte se vai estar no deserto, cruzando a casa de Alá? Não. Porque você vai. Eu vou o quê? Você vai cruzar a casa de Alá. Bom, não cruzar. Mas ser visto. Para atrair o exército de Nisib. Eu ia pedir a Hassan para fazer isso, mas você pode tomar o lugar dele. Isso é um absurdo. Eu vim aqui para propor a paz, não para tomar o lugar do seu general. Está no seu sangue. Você nasceu para governar. Você é o próximo sultão da Cidadela de Salma. O décimo segundo da linha. Nós governamos essa terra há séculos. Desde antes de andarmos com o profeta. Pai, eu disparei uma arma uma única vez na vida e quase fiquei sem meu ombro. Eu leio livros. E eles me dizem que as únicas coisas que estão no meu sangue são água, proteína e ferro. E se há mais alguma coisa lá, é a absoluta certeza de que vai perder esta guerra do mesmo jeito que perdeu a última. Eu confundi você com outra pessoa. Obrigado por vir a Salma, mas eu acho que você encontrou um rei melhor e um pai melhor em Nisib. Estamos em guerra. Sugiro que retorne o quanto antes para a riqueza de Robeika e aos braços da sua mulher. Que Deus guie seus passos. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Que a paz esteja com você, irmão. E a lepra com você, irmão. Eu disse para ir com calma. O que você está fazendo? Trouxe compressas frias? Não tantas quantas vamos precisar, mas eu trouxe um substituto para você caso fique doente de novo. E não pense que alguém vai notar a diferença. Então, qual é o plano, general? Desculpe, se não faz parte disso, eu não posso dizer. Como eu poderia me juntar a isso se eu não sei qual é o plano? Doutor Ali! O sultão quer vê-lo depois da prece. É sempre um prazer vê-lo, Vossa Alteza. Ou devo dizer pai. Por que você sempre ironiza tudo? É mais fácil... Mais fácil? ...do que discutir os verdadeiros sentimentos. E quais são os seus verdadeiros sentimentos? Eu sinto muito por não ser como você gostaria que eu fosse. Venha, sente comigo. Eu estive pensando. Se Deus não quisesse medicina no mundo, Ele não teria posto pessoas como você na Terra. Então, talvez quando retornar, possa me mostrar seus planos de novo. Obrigado. Pai. Posso contar com você? Claro. Cuide de Alda. Eu pensei que iria odiá-lo. Mas não odeio. Ele me lembra uma jovem coruja. Tem alguma coisa afiada por trás dos olhos que piscam. Nós vimos se por aí as perguntas do estado. Foramos, nos vemos. Ou menos, ou menos, ou menos. Vamos! Vamos lá! Vamos! Este pano traz o suor e o sangue da nossa casa. O chefe da nossa família tem usado um assim. Desde o tempo do profeta. Use-o bem. Eu darei o melhor de mim. Lembre-se, eu só quero que você seja visto pelo exército de Nessib e não quero que... Lute com eles. Eu sei. Não precisa se preocupar com isso. Venha. Andem, andem! Estão perto! Andem, andem! Segurem! Que Deus nos proteja a todos. Amém! A CIDADE NOVA 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 Pai, um avião nos sobrevoou. Talvez não nos tenha visto. Nós prosseguimos. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA SENTE AQUI PRTO DE MIM NÃO Sabe, Sheik, Tutu o que tem valor é ganho com amor ou sangue O que você pretende ganhar com amor ou sangue? Alda das mãos macias! Vocês estão cercados! Eu acho que vocês aqui estão. Ah, olá. Corte minha cabeça agora. Pegue as armas. Enquanto faz isso, eu posso ver o relógio? Obrigado. Vamos tomar outro café qualquer dia. De joelhos! De que tribo você é? Bani Khaled. Ahmed. Sim, Amy. Garanta que ela tem escolta. Sim, senhor. Eu sou da tribo de Janahir. Eu sou o Yafdi. Eu sou o refém de um Fis. Diga ao seu povo que eu já fui refém. E que de agora em diante o tempo de escravos e reféns acabou. Sei como se sente. Emiah, é verdade o que aquele cão falou. A única tribo que não aceitou o ouro de Nessib foi a Zamiri. Tudo que eu sei sobre o ouro é que seu valor costuma flutuar. Eu vou levá-lo ao meu povo. Precisa de ajuda. Eles levaram tudo. Eu juro por Deus Todo-Poderoso que eu terei minha vingança contra esse filho da Cadela Zamiri. Me fale sobre a minha mãe. Ela era como você? Não. Ela era uma nobre. Sabia ler e escrever. Talvez Alda ensine você a ler e escrever. Meu irmão vai ser um grande modernizador. É claro que eu serei um ministro da saúde e da educação. Talvez de mais coisas. Seu pai prometeu que estaria conosco para sempre, depois de se casar com Zamira. Mas nunca mais o vimos. O bom e velho pai. Está vendo? Elas cavalgam como homens. Alda! 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 Para trás! Para trás! Você matou o Enir! O que está fazendo? Nós somos amigos! Nós libertamos a mão! E quem é isso? Você é louco! Não está respirando. Alda! Para trás! Eu preciso de espaço! Vicky, onde está? Seus idiotas! Vocês o mataram! Eu matei a Mar! O perjuro! Você matou o Alda! O filho de a Mar! E de Zamira! Filho de Zamira! Por que ele está vestido como a Mar? Meu irmão não pode estar morto. Nosso Emir está morto! Nosso Emir está morto! Nosso Emir morreu! Capitão! 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 O príncipe Alda está no campo Benissiri! Por ali! Capitão! 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 Alda! Alda! Pode me ouvir. Alda, eu estou bem. Eu estava lá. E aí? Foi morso, putativa. É causada por trauma no crânio. Tem os mesmos sintomas da morte. Por isso, no acidente, eles esperam 36 horas antes de enterrar a pessoa. Para sua sorte, não queríamos cavar. Água para o meu irmão! Sempre ouvi dizer que um príncipe do nosso sangue voltaria dos mortos para nós. A maneira do profeta. Nosso Aldo é o Messias. Nosso Aldo é o Messias. Nosso Aldo é o Messias. Abra um espaço. Ele precisa de espaço. Está com sede? Tome um pouco d'água. Para trás. Ele precisa de espaço. O que estão dizendo? Ali, eu não sou o Messias. Digo o nome disso a eles. É nosso segredinho! Eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. O Messias! Sos sentir os inimigos! Não sou o Messias! Tchau, tchau. Ninguém se feriu! É um milagre! Ninguém se feriu! Não está tão ruim. Deixe o diagnóstico comigo. Obrigado. Acho que a bala me atravessou e saiu pela... a minha omoplata esquerda, que foi estilhaçada. O problema é a ruptura da horta. Eu estou me afogando em meu próprio sangue. Tente não falar. É difícil ficar quieto. Ali, por favor. Tenha fé em Deus. Quer que eu beije o pé que me esmaga? Frio. Me abrace. Estou com medo do escuro. Eu estou aqui. Calma. Eu estou aqui. Vigens. Quando estiver do outro lado e o anjo perguntar quem é o seu Deus, o que você dirá? Olá. E quando ele perguntar quem é o seu mensageiro, por favor, Ali, responda. Mahomet. E na hora que o anjo perguntar qual é a sua fé, Ali, o que você dirá? Responda, Islã. Irmão. Meu irmão. Prometa que vai virar um tabuleiro de xadrez. Vou tentar. Mamãe. Mamãe. Amém. Váldáulmányos! Váldáulmányos! Estamos trazendo cavalos para vocês. Um presente do Zaniza para o Emir. Bem-vindo. Vejo que está dando ração extra aos cavalos e camelos. Sim. Quer dizer que vamos lutar, não é? Os homens de Aniza estão aqui, Emir. Querem cavalgar conosco. Trouxeram cavalos e rifles. Onde eles estão? Logo ali. Os homens de Amara estão em toda parte. Estamos cercados. Eles estão à nossa volta. Estamos cercados. Eu sei. Eu os vi. Temos alguma opção? Sim, nós temos. Você pode ter o que quiser. Só... Pope e Robeka. Agora meus filhos estão mortos. Assim como Tarik. Eu sinto muito por isso. Tudo o que eu quero é que você honre os termos que nós combinamos há 15 anos. Só isso? Só isso. Eles disseram que você não poderia estar na casa de Alá. Mas eu sempre soube que estaria. E depois... Rumar para a estrada norte porque sabia que... Eu iria reforçar o cinturão amarelo foi... Um golpe de mestre. Mas eu nunca estive no deserto. Ora... Mas alguém está? Quem está lá? Tem homens chegando. Quem são vocês? Nós somos de Banissadar, Emir. Você devolveu meu amado filho para nós. Nossas armas são suas. Sabia para onde nós íamos? Nós os seguiremos ao outro lado do inferno. Tudo bem. Vocês, desçam daí. Deixem suas armas. Obedeçam. Eu quero todas essas coisas paradas. Agora. Pari tudu! Pari tudu! Onde? Vocês! Desçam daí! Desçam! Arruda! Graças a Deus! Pensei que estivesse morto. Nenhum filho poderia fazer mais do que você fez. Houve um rumor de que... Você cavalgava com algumas das tribos do sul. Não cavalgo com algumas delas. Cavalgo com todas elas. Desgraçado. O Messias. O Messias. O Messias. Ele é bibliotecário, pelo amor de Deus! O que você quer? Eu estou tomando o cinturão amarelo. Não pode. Eu dei minha palavra. Mas não podia ter feito isso. O cinturão amarelo não lhe pertence. A quem pertence, então? A você? Ele pertence a eles. Ah. E esses são os homens com quem você vai o quê? Construir um novo país? Estão com você hoje, mas só Deus sabe com quem estarão amanhã. Mas agora eles morrerão por mim. E quando a morte acabar? E então? Vai dobrar os americanos à sua vontade? Eu vou fazer tudo certo. Vou construir hospitais, escolas. Nessib está construindo escolas. Nessib está construindo hospitais. São as bobagens que os estrangeiros nos dão como se fôssemos meretrizes. Eles nunca irão embora. Virão mais e mais deles. E eles vão construir mil desses lugares. Por quê? Eles sofrem de uma sede que é tão grande... Que nunca será saciada. E mesmo se finalmente... Eles se forem... Nós não nos reconheceremos mais. E agora? Você vai entregar seu exército a mim. Alda, eu costumava pedir uma coisa a você e a Salé. Para ler o Corão. Então vai lembrar que só há uma situação em que o filho pode desobedecer ao pai. Você pode dizer qual é. Se o senhor me pedisse para não acreditar em Deus. E eu estou pedindo tal coisa? Alda, eu jurei que ia matar você. O que aconteceu? Quem me deu? Quem fez isso? Aquele velho tolo do Benissiri. Você é um bom rapaz. Bom rapaz. Eles vão nos atacar com certeza. Em suas posições! Fogo! Atrás deles! Atrás deles! Atrás deles! Vamos, buracos! Volte para os morris! Volte para os dois! Volte para os dois! Ata! 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 Não, não, não! Ainda! Vem aqui, filho de uma cadela, Zaliri! Onde aprendeu a lutar espada? Na biblioteca? Fala! Fala! Obrigado! Não pode encontrar sua princesa assim. Você tem razão. Talvez eu encontre algum dia, no deserto. Onde o povo usa a miranda. E onde homens e mulheres se completam. Como água e sede. Quando eles se encontram, eles são tudo. Sozinhos não somos nada. Mágrove! Mára! Você tem certeza, Zaliri? Tá! Virem-nos! Virem de costas! Todos, virem de costas! Virem de costas para as mulheres! Olhem para as montanhas! O meu menino do livro, Gui, de barba. Eu vou tirá-lo em breve. Não, não, deixe. Você fica muito bonito. Eu acho que minhas palavras não podem expressar a tristeza que eu sinto com a morte do seu pai. Eu tenho notícias para você. Apesar de termos perdido uma vida. Acho que nós vamos ganhar outra. Meu pai está esperando. Ele está preocupado com o Hubeika. Eu matarei pessoalmente. O homem que causar mal é a saciedade ou ao seu povo. E meu pai. Cuidado Veja quem nós achamos no buraco mais fundo de Hubeika Eu nunca traí seu pai, Sidi Nunca Eu sei, Rassan Liberte-o Terto É Amor Fudez, Sidi Fudez Fudez Amém! Eu deveria ter vindo aqui mais vezes. Você jogou muito bem. Nós sempre subestimamos você, até ser tarde demais. Eu me apoiei sobre os ombros de outros. Um homem modesto é um homem... Queria ser elogiado duas vezes. Eu ia oferecer minha espada. Mas depois eu vi a inscrição... Dos seus amigos da Texas Petroleum. É, talvez isso tire um pouco da grandeza. Sente-se. Obrigado. Eu abdiquei em favor de Layla. E... Você é herdeiro de seu pai, você pode combinar os dois reinos. O que você quer fazer com o cinturão amarelo? Devemos honrar o desejo de seu pai? Que meu pai descanse em paz e passeie com Ali e Salé. Pessoalmente, não me incomodo com estrangeiros. Eles têm algo para nos mostrar... E provavelmente nós temos algo para ensinar a eles. E eu? O que você vai fazer comigo? O que você faria? Eu me mataria. Bem rápido. Eu tenho uma ideia melhor. Prisão, não. Eu não aguentaria. Aprendi uma coisa no deserto. Nada de desperdício. Eu vou mandar você para Houston. Para a diretoria da Texas Petroleum. Para nos representar. Não consigo pensar em alguém mais astuto para cuidar de nossos interesses. Eles merecem você. Agora saia. Tá. Tá. Tchau. Ele é um cara esperto, muito esperto. Sim, ele vale centenas de milhões de dólares. É ouro negro. Nós também vendemos um iate. Obrigado, muito obrigado, Emir. Que Deus lhe dê uma longa vida. Obrigado, obrigado. Diga para eles voltarem amanhã. Você pode imaginar um iate no deserto? Que uso eles têm para ele? Ele está chutando muito. Eu acho que ele está ansioso para sair e ajudar o pai. Não tenha tanta pressa. Fique onde está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.